Música Somos obras, Deus criador, nossa vida maior como, deve ser libertada de toda a ofensão que possa a serviço do bem comum, consagrante ao segredo de Jesus, a colheia santa. Música 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 meu pai, na minha comunidade eu deixaria bravo mas perdem todas as amizades perdem tudo antes de perder a sua razão pra ganhar o coração do seu pai o coração da sua mãe o coração do seu filho o coração da sua família do que você se fechar e perder aquela discussão que ele anda quantos homens, quatro vezes acabam morrendo sozinhos e sozinhas e quando a ficha cai já está não porramos esse risco descermos aqueles homens e se arrependem apiamente por não ter aproveitado a ocasião muitas vezes nós corremos o risco de amanhã para amanhã nos arrependemos e chorarmos quando os nossos amigos querem mais é verdade enquanto você tem o seu pai vindo aproveite reconcilie-se com ele vá conversar com ele vá de passar vai de passar igual é possível faça tudo o que você deve fazer para a sua mãe não venha muito mais tarde quando ela já não se quer sentir saudade dela porque já não existe então os irmãos vão dizer mas esse mesmo hoje eu deixo que a gente deve parar e pensar e deve pensar como eu estou lidando com as minhas certezas com as minhas verdades e com as verdades dos outros é como eu tenho lidado com a palavra que Deus nos fala hoje neste amor aqui e agora muitas das vezes a começar por mim mesmo nós falamos para os outros e não falamos para nós nós queremos corrigir os outros mas não nos queremos nos corrigir a nós nos fechamos em nossas ideias mas somos egoístas não queremos partilhar não queremos abrir a mão Jesus disse quem perde a sua vida neste mundo por causa de mim e do evangelho vai ganhá-la e quem procurar ganhar a sua vida aqui neste mundo vai ganhar por isso minha querida por ele não se valha daquilo que você julga possuir quando você vê essa pessoa tão bonita tão bonita que está do seu lado a gente precisa olhar para os santos o que que os santos o que que os santos o que que fez com que aqueles homens iam trazer eles com os santos ou se santos só para o batista é preciso que eu diminua para que ele vença o que que fez Nossa Senhora eis a serva a luz Senhor faça-se em cima da tua palavra tem um espaço e a mim eu saí dentro de si e olhado para a palavra de Jesus tua palavra é luz para os meus perigos escuta a história haverá por acaso alguém que tivesse feito tanto para você quanto moçulheiros interroga aos homens do passado olhe para lá a nossa uma boa belíssima fala quase não perigo com aquela outra coisa acha que Deus não operou barulhas você acha que irmão que nasceu aqui na pescaria e no lugar onde você nasceu que não nasceu na pescaria não irmão não não Deus não projeita e paz quantos e quantos hoje já não existem aquelas pessoas que quase não julgam no passado existem até hoje não é verdade alguns não mas outros já não existem mas você está aqui eu sou aqui eu sou o milagre de Deus eu sou a prova de que Deus ele ama Deus que conhece Deus que sobra Deus que conhece todos os meus passos ele cuida de mim ele cuida de todos nós então meus irmãos e irmãs nós não nos podemos esquecer dos minacres dos sinais Moisés está fazendo recordar um pouco de Israel tudo o que Deus fez a seu favor como estava mexendo no cativeiro na escravatura Deus na sua infinita maldade mas ele corta foi ao encontro do povo manda a família de Moisés Moisés vai libertar o povo do Egito arranca o povo do Egito a mulher não era não era não era não era não 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 é eu vou eu vou então as pessoas foram andando Deus foi orientando chegando diante do mar vermelho Moisés esticou a vara e o máximo divino o povo passou a beijão na terra da liberdade quantas situações transporte você passou a sair da igreja quantas que é quantas vezes você caiu em pequena para não ser a criança quantas vezes você caiu quantas vezes você se machucou quantas vezes nós caímos professores estamos em Deus é Deus fazendo maravilha toda a resilião manda-se para a nação quantas coisas Deus sempre cuidando de nós não nós não podemos de jeito nenhum nos esquecer dos prodígios dos braços dos feios que Deus na nossa vida portanto lembra-te guarde viva transforme essas palavras em ações concretas na sua vida Jesus do suporte está sempre vivo para interceder por nós Maria está sempre chorando sobre o pílpio Nossa Senhora das Dores Nossa Senhora da Piedade Nossa Senhora do Refúgio dos Pecadores Nossa Senhora do Pago Nossa Senhora Auxiliador Nossa Senhora Nossa Senhora mas tudo isso é só por causa de mim porque ele me ama porque ele me ama não é madrasta não e se for madrasta é aquela madrasta que o subscrito fica com o papel de mãe porque muitos de nós não fomos crescidos não fomos educados pelos nossos pais Deus mandou um anjo para cuidar da vida se você não foi criada pela mãe Deus colocou uma boca para o seu lado essa boca de papel de mãe não colocou isso você não foi criada pelo pai mas Deus mandou um anjo mandou o pai o seu povo fez papel de pai ah mas eu não tinha que ver o povo mas teve a vida e não a vida Deus agiu no meio daquela pessoa para ganhar aquela maldade e portanto louva bendiga e agradeça a Deus carenha de tudo isso que você tem leve tudo isso para Jesus ouvindo a sua palavra se inscreva o resto o resto será fecho portanto das obras do Senhor não se esqueça o meu povo é tudo isso que nós devemos carregar sobre nós e indo até a carne de Jesus tenho certeza e de nós quando ele vier como justo juiz ele retribuirá a cada um segundo as suas obras porque ele virá para o melhor para estabelecer o seu reino e aqueles que não se tiverem esquecido das obras do Senhor na sua vida aqueles que tiverem vivido de acordo com os seus mandamentos seus preceitos viverão presente junto dele e aqueles que nesta vida tiverem querido salvar a própria vida esses homens e essas mulheres não receberão a recompensa não viverão eternamente então meus irmãos e minhas irmãs precisamos renunciar precisamos sair dentro de nós e irmos para irmos ao encontro com o nosso irmão a nossa irmã carregando a cruz da anúncia carregando a cruz do sacrifício porque do viverão humildades olha o que mesmo faz vestido de mano porém para que para nos salvar ele Deus se fez homem ele Deus se fez crucificar ele Deus se fez condenar para nos ensinar a amar até os nossos próprios inimigos e na cruz ele próprio professou na cruz ele disse pai perdoa-lhes porque eles não sabem o que quantas vezes você conheceu essa palavra dentro de um irmão e uma irmã que o velho quantas vezes você pensou nisso a gente se enche de fúria e soltamos com a cruz porque nunca jamais passou o trabalho solta com a cruz certamente não conseguimos olhar para a cruz do Jesus e carregar sobre nós o peso das nossas inimigadas das nossas indivíduas e Jesus disse se você não pegar a cruz e a cruz uns dos outros ou se o sábio vier e não vier atrás de mim não receberão a harmonia vamos então meus irmãos e minhas irmãs renunciar o nosso erro e adotemos assumamos o erro do Jesus eu sou a misericórdia a compaixão pois que procurar salvar a sua vida há de perder mas que perder a sua vida por minha causa pela minha palavra por minha palavra e a gente para salvar amém vamos agora nos compreender que as palavras juntas acabamos de ouvir se roberta em preces passamos a sorrir ao pai e a cada várias intenções respondamos o senhor está em a nossa prece pela iniciativa governamentais em favor da vida dos mais necessitados recebidos senhor ressuscitai a nossa prece pelos que anunciam a paz que defende a natureza recebidos senhor ressuscitai a nossa prece pelos que bem conhecem em respeito as maravilhas deus recebidos senhor ressuscitai a nossa prece pelos que se propõem a seguir os passos de jesus recebidos senhor ressuscitai a nossa prece por isso nos apresentamos ao pai e ao Cristo nosso Senhor amém alimento vivo Cristo nos convida a fazer parte do seu banquete da vida com o pão eu e o vindo oferecemos as súbditas nossa comunidade cantando do teu rio quantos vir-te por aqui muitas vezes por amor se antecipou quando um dia alguém sofreu que temperia muitas vezes a pessoa nem perdia mas ao ver o sofrimento de um alguém sobre tudo sem ninguém ou ajudava dava o jeito de ajudar essa pessoa por amor e dar Jesus se antecipou a paz não perdiste meu Senhor mas eu trago a minha oferta não precisa dos meus pés mas eu preciso de tentar que me desce o teu amor e a tua graça é mais que certa muito muito caro eu vim deixar a paz que eu tenho em teu altar que eu a paz para que o nosso sacrifício seja sempre por Deus todo poderoso eu seja o Senhor por todas as almas e os sacrifícios para agora a nossa nossa e a 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 nossa considerado que eu Deus visível amor no coração do vosso amado filho para que as nossas oferendas vos agradem e sigam o teu coração para nossas faltas por Cristo nosso Senhor amém o Senhor esteja com o do vosso e o que o está o que o nosso está em nosso coração está em Deus graças ao Senhor nosso Deus é nosso poder e nossas só a verdade é justa necessária a nossa benção para aceitar os graças em qualquer lugar Senhor Pai Santo Deus entende o amoroso por Cristo nosso Senhor elevado na luz entregou-se por nós com imenso amor e desceu lá com o verbo da balança fechou o mar com a água e os santos sacramentos da igreja para que todos atraídos ao seu coração pudesse viver com alegria a fonte salvadora com essa noção agora e sempre nós nos unimos a no milhão dos santos e de todos os santos dizendo a oração nós santos 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 senhor deus universo vos cérebro da terra prestando a vossa glória possando nas alturas que tem vindo que vem em nome do senhor os possando nas alturas santado o Pai do Senhor Santo e do Senhor da ponte que livrou da santidade santificada e a justiça do Senhor perente dando-nos praial o Vosso Espírito ao fim que se torna para nós um corpo o Santo de Jesus Cristo vosso Filho que se torna Deus tanto pra ser entrego a graça do pedido de Deus não estou preocupando tanto graças do Patino em relação ao discípulo dizem tomai todos os isco é o meu corpo e se entrego por vós igual modo o fim da ceia do convocados em suas mãos deu graça novamente e deu assim o discípulo dizem tomai todos e em meu bem este é o caio do Senhor do Sangre o Sangre da Nova Eterna Aliança será gravado por vós e por todos para os santos pecados fazeis o memória de mim eis o mistério da memória se o o o o o o o o pão da vida e o cálice da salvação e nos agradecemos por que nos tornássemos dignos de estar aqui na vossa presença no Senhor e não nos suplicamos de participar do povo de Santo Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo pelo seu corpo bravo, seu pai, da vossa igreja, que se faz presente no mundo inteiro, pela aparência da caridade do Papa Francisco, conosco o João Francisco e todo o ministro do nosso povo lembra-nos dos vossos filhos e filhas porque celebramos esta castanha de aqui Maria Neves se guarda o conhecimento e generosa Marcos do mesmo conhecimento, que chamasse-nos para vós configurados com o Cristo da Mora como o Cristo do Homem Parque valendo a sua ressurreição lembra-nos dos outros nossos irmãos e mais como a transparência da ressurreição e todos os paternos da vida a colheita do apóstolo na luz da vossa face Enfim vamos pedir-nos da dignidade todos nós da mão do especial que faz a luz que convida a cantar nos dedos pela nossa família todos nós que estamos aqui na igreja os festeiros os benfeitores da nossa festa e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria de Deus somos os ex-esposos de Maria com santos apóstolos e todos que esta cultura serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo vosso Filho por Cristo Vossos pecados nos pecados nos direitos da igreja e nos direitos da igreja e nos direitos da igreja Senhor Jesus Cristo, que disseste com os vossos apóstolos, deixe-nos a paz e a paz, não lhes aos nossos pecados, mas a fé dentro da Vossa Igreja, para o Senhor, sobre o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que o Senhor seja sempre composto, o amor de Cristo, Senhor Jesus, o poder de Deus, que traz os pecados do mundo, que tem que ter dado a nossa, o poder de Deus, que traz os pecados do mundo, que traz os pecados do mundo, que tem que ter dado a nossa, o poder de Deus, que traz os pecados do mundo, que traz a nossa paz. O gesto supremo da unidade, Jesus Cristo, que se faz homem, se faz pão, para matar a nossa pôr, a nossa pôr e a nossa sede. Enquanto perifinamos a igreja ao céu, você lê o poder de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, o Senhor não sou Tímido e eu lê o poder de Deus, mas serei uma palavra de serenção. Vos vestes e pôr o pão do céu Que contém todo o sabor E satisfaz todo o paladar Vos aproximados da mesma característica Cantando A comunhão Jesus se dá no mar Por ter comigo a minha refeição Nosso alimento De amor e salvação Que todo o desejo é o prazo Nosso irmão O pão da vida é o seu Jesus O pão do céu O pão da vida é o seu Jesus O pão do céu O caminho A verdade A vida de amor Tom de Deus Nosso rejeitou O pão da vida é o seu Jesus O pão do céu O caminho A verdade A vida de amor Tom de Deus Nosso rejeitou Na comunhão Jesus se dá no vão Esse nome O pão do céu E pulado é decepção Nossa alimento É amor e salvação E em torno deste altar São os irmãos O pão da vida é o Jesus O pão dos céus O caminho, a verdade e a de amor Dó de Deus Nosso Redentor O pão da vida é o Jesus O pão dos céus O caminho, a verdade e a de amor Dó de Deus Nosso Redentor Órimos Bom Deus, que este sacramento da Calidade nos inflame de vosso amor e sempre voltamos para o nosso Filho, aprendamos a reconhecê-lo em cada irmão e irmã. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, entendemos convosco a unidade do Espírito e de Sábio. Amém. 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 Amém.